Fala pessoal, beleza? Lucas Gomes na área, lançando mais um corte pra vocês. Então já peço desde já aí que deixe seu like, se inscreve no canal, dê essa força pra gente aí do Rock BH, beleza? Valeu. Não, velho, é bom entender um pouco da visão de vocês. E o Alan tocou no ponto interessante, que é a questão da forma de ver a música no olhar do baixista, né? Isso pra mim chamou um pouco a atenção. E como se trata de baixo pra iniciantes, a gente tem a visão que o baixo só marca nota. A gente só tem a visão de que o baixo é só a tônica. Eu quero entender da visão de vocês o que diferencia o baixista do guitarrista que toca baixo. Porque é isso que geralmente acontece. Pode abrir a discussão aí, Filipe. Quem faz a ligação entre a parte rítmica, melódica e harmônica é a gente. A gente só é o cara mais completo da banda. Ficando atrás apenas, na minha opinião, do tecladista. Porque, por exemplo, quando a gente usa um baixo de seis cordas, a gente chega próximo do tecladista, mas ao mesmo tempo não tão próximo. Entendi. Então, assim, a gente é peça fundamental. Sem baixo não dá. É. Se o Filipe for entrar mais a fundo, aí vai começar os termos técnicos, né? Pra você tentar explicar o porquê que você se aproxima um pouco mais do teclado e tudo mais. Aí você vai começar a entrar um pouco mais da parte bem técnica da questão, né? Se eu for falar, falando um termo leigo, cara, não existe banda sem baixo. Existe banda sem guitarra. Mas sem baixo, não. É isso aí. Vai ser cancelado pelos guitarristas aí agora, hein? Vambora. É isso aí. A gente... A verdade é o seguinte. Se a gente quiser muito solo de guitarra, a gente só não vai fazer na mesma velocidade. Mas a gente ainda faz. Sim. Eu vou me seguir. Fala aí, Jô. Eu penso o seguinte, cara. O baixo, ele tem um poder, cara, de harmonizar isso muito bem. As notas mais altas, né, cara, elas são perigosas, né, bicho? Ela tem pro bem, mas ela tem pro mal pra caramba, né? E o baixo, ele conserta muitas vezes o problema da guitarra, cara. Ele tá ali pra suavizar. Eu não sei se os meninos concordam com isso, mas assim, isso fora da música, na questão de ouvido mesmo, o baixo, ele tá ali pra deixar essa música um pouco mais suave, cara. Entrando também nesse parâmetro de respeito, assim, eu nunca concordei, eu, nunca concordei com... Por exemplo, o Alan vai bater agora, mas eu nunca concordei com o baixo... Eu quero polêmica porque eu quero audiência maior nessa live. Com o baixo, ele tornando essa coisa um pouco mais... O protagonismo, assim, sabe? O baixo ficar o tempo todo ali, sabe? Fritando, assim, me incomoda um pouco como baixista, sabe? Me incomoda. Mas eu acho que, assim como qualquer instrumento... Você viu que foi sem alfim, sem alfim? Só que deu um bocadinho. Foi respeitoso. É respeitoso. Mas eu acho que ele tem o seu momento e ele precisa ser dado, né? Porque, às vezes, o cara fala... Ah, o baixista só usa psicato. Não, psicato não. Você falou... Não lembro a expressão que você falou, mas é psicato, não sei. Enfim, ele só fica ali marcando nota que você falou. É marcação de tônica. Ele fica marcando nota. Oi? Marcação de tônica. É, marcação de tônica. Mas eu penso, cara, eu penso que a grandeza do baixo ela não se torna maior fazendo muito arranjo, sabe? Eu acho que a marcação de nota também tem seu poder, cara. Sabe? Que deixa o negócio... Isso depende muito da composição, cara. Por exemplo, eu estou brincando com a Alain, mas, por exemplo, a música que o Alain faz, ela já pede isso, né, cara? Né? Ela já pede isso. Mas tem música, cara, que o baixo tem que ficar ali mesmo, velho, namorando ali o seu bumba e sua caixa ali o tempo todo, que é gostoso pra caramba, cara. Gostoso. O cara nem sabe por que a música é tão gostosa assim, e é por causa do danado do baixo. Sabe? Entendi. E Alain, e sua visão sobre isso aí? Cara, assim, eu concordo. Eu acho que o baixo tem essa função. Tem um workshop do Vitor Uten, acho que chama Groove, que ele faz um negócio muito legal. Ele faz dois solos, um com as notas certas da escala, as sete notas certas da escala, e para os leigos, dentro de uma oitava, entre dó e dó, nós temos 12 notas. Então, se tem sete notas certas, significa que tem cinco notas erradas. Tem cinco notas que, via de regra, não fazem parte daquela escala. Sim. E aí ele faz um outro solo só com as cinco notas erradas. Só que o solo com as notas certas, ele faz sem ritmo legal, sem melodia, tudo feio. E com as cinco notas erradas, ele põe um groove, ele faz uma frase, mas não usa nenhuma nota da escala. Teoricamente, tudo choca. E o solo fica lindo. Aí ele pergunta para os baixistas que estão lá, qual o solo vocês preferiram? Todo mundo, óbvio, que é o segundo, que é o dar cinco notas erradas. E ele responde, então vocês estão dizendo para os seus professores de harmonia que escala não vale nada. E aí ele fala, bom, por quê? Porque a função do baixo não é tocar nota. A função do baixo é fazer groove. Essa é a função do baixo, é fazer ritmo. E aí é que é o louco, porque o que que o... Isso que o Caíta falou é muito legal, porque o que o baixo faz junto com o bumbo? O baixo transforma o bumbo num tímpano, porque o bumbo, teoricamente, não tem afinação. Tem uma afinação, mas não tem uma nota definida. Na hora que você junta o bumbo com o baixo, você faz o que na orquestra é função de um tímpano, que é um instrumento de percussão que encaixa na harmonia. Só que dependendo do estilo, que é o caso do prog metal, é informação pra caramba o tempo inteiro. Então, eu já tentei, teve música que eu tentei. A gente compondo, eu falei, nossa, a melodia vocal tá muito bonita, deixa eu segurar a mão no baixo aqui. E aí a música ficou ruim, ela não ficou... não parecia nossa. Aí eu falei, tá, então deixa eu fazer o que eu faria em qualquer outra música. E aí o baixo não roubou a cena, mas ficou parecendo prog. Porque na hora que eu comecei a marcar, só pra privilegiar o vocal, a música caiu. Entendi. Por quê? Porque não é cara do prog isso, que é o exemplo que eu dei do Genesis. A gente não precisa nem chegar na fritação do DT, não. A gente pode ficar no Genesis, que nem é tão fritado, mas se você focar no baixo, quase que é outra música. Entendi, cara. Mas é a somatória disso que faz funcionar. Só que, muito provavelmente, na maioria das vezes, o que faz funcionar não é a harmonia, é o ritmo que o baixo tá propondo, é o groove, né? E teve até uma vez que eu participei de uma live do Caeta, que alguém, eu não lembro quem foi, mas algum baixista me perguntou, mas dá pra fazer groove em progmetro? Eu falei, cara, dá. Só é rápido pra caramba. Mas que dá, dá. Dá mais trabalho, sacou? Exige mais musculatura. Mas dá, porque a função do baixo é essa. Que é exatamente esse o ponto em que o teclado nunca vai tirar da gente. Porque por mais que a gente tenha, né, assim, os teclados muito, os órgãos muito percussivos que podem fazer essa função, não dá o swing do baixo, não dá, saca? É outra coisa. E a guitarra não tem grave pra isso também, sacou? Então nós estamos num lugar que só a gente faz. Não é que é melhor. Quer dizer, pra mim é melhor, por isso que eu faço. Eu gosto mais. É algo especial do baixo. Isso. É algo que só o baixo. Entendi. Eu vou fazer um... É algo que só o baixo é que eu faço. É algo que só o baixo é que eu faço. É algo que só o baixo é que eu faço. É algo que só o baixo é que eu faço. É algo 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 que eu faço.